Música Getúlio Vargas fazia jiu-jitsu? Não, cara, ele era só um fã, né? Mas vários, quando abre a academia na Rio Branco, muitas figuras notáveis, a Cerda, o próprio Roberto Marinho, Mário Andreasa, todo mundo treinava jiu-jitsu, né? E aí depois, quando passa essa fase, a gente entra na era Carson Grace, aí entra na era Hollis Grace, que é a era que você viveu, né, cara? Até o Jacaré fala muito emocionado do Hollis, a gente fala da importância do Hollis, aí a gente entra no Róreo, a entrada do Róreo nos Estados Unidos, a gente entrevistou o Art Dave lá, contando tudo como rolou, aí o Royce, Marco Ruas, Fernando Pinduca, Hugo, Eugênio, meu irmão, o próprio Nelson Monteiro, a gente entrevistou também pra explicar como que nasceu a DCC, aí o quinto e último episódio... Essa história do Nelson Monteiro é interessante demais. Essa história é o Pentagon, né? É a coisa mais incrível, ele contando que o insucesso de um evento gerou um novo esporte. Quando o Sheik, apaixonado pela luta, resolve fazer um evento meio que pra concorrer com o UFC, que é o Pentagon, entendeu? Vai lá, vai lá, meu filho, faz lá, faz lá, faz lá na tua terra esse evento. Aí o cara faz, sai aquela porrada, ele vê na CNN, aí o Nelson Monteiro fala, porra, a gente entrevistou o Nelson lá em San Diego, tem entrevista com o Nakai também. Pô, aquilo ali foi um tiro no pé. Aí o Sheik olha e fala, Nelson, eu vi aqui na CNN, é aquele nosso evento, aí o Nelson é, Tarnum, infelizmente tivemos problemas. E aí, putz, aí ele volta, aí o Tarnum fala, cara, já que não dá pra gente fazer um evento de porrada, vamos fazer um evento pra testar o jiu-jitsu com as outras lutas, sem kimono. Aí, pô, a gente, ah, vambora, aí criou a DCC. Que é um esporte novo, né? E a gente tem a sorte do... No Gui, né? É, no Gui. No Grappling. É, Grappling, no Gui, a mesma coisa. A gente tem a sorte... Mas o que você acha? Desculpa eu te interromper. O que você acha? Justamente, eu fico impressionado, porque hoje existem mais academias. Por exemplo, Luta Livre é o No Gui e é o Grappling. Mas a maioria das academias hoje chama-se No Gui ou Grappling. Não chama... Então, quer dizer, teve uma luta, aquela guerra toda, Luta Livre e Jiu-Jitsu, mas as lutas sem kimono hoje, que a gente também treinava sem kimono, mas não só sem kimono. A gente treinava sem kimono porque tinha que se preparar pra uma eventualidade. mas do nome da Luta Livre não se expandiu tanto como hoje o Tanu mesmo fez, o ADCC, que é um campeonato de Grappling. O que você acha disso? Cara, eu acho que assim, tá provado que o que a gente sempre ouviu não era verdade. A gente ouvia uma coisa, era um conceito que a gente tinha, mas não era bem assim. Tipo assim, ah não, o Luta Livre é menos técnico, o kimono dá refinamento. Cara, hoje em dia é provado que assim, são lutas distintas. Olha o Gordon Ryan aí, esse cara não é refinado? Não, eu acho o seguinte, se a gente for pro Gordon Ryan, Gordon Ryan eu me lembro, eu ouvi até o Renzo falando, eles foram pra uma área, que são as chaves de pé, que no nosso tempo a gente sempre, porque como a gente pensava em briga, ou em ganhador, a gente tinha o caminho da luta, era em busca do rosto, passava-se a aguada, chegava na lateral, você vê que o joelho na barriga é uma posição que tinha mais pontos do que hoje, aumentaram os pontos da passagem e diminuíram do joelho, porque o joelho era uma posição de domínio pra você bater, então a gente buscava o pescoço, a cabeça. Hoje, com essa luta mais esportiva, se luta pegando mais o pé, que a gente conhecia a chave de pé, mas se você for ver bem, é muito eficiente. Mas eu acho que o problema tá na geração entre a tua e a próxima, Maribu, porque eu fico tentando entender historicamente, quando começa essa besteira de negros chamar os outros de suburbano quando tá tentando chave de pé, e os japoneses cresceram nessa, os japoneses começaram, quando a gente ia pra lá, os nossos lutadores iam lá, os caras falaram, pô, esses caras são bons de chão, mas eles não treinam chave de pé, tem chave de pé onde a gente pode atacar eles. Os americanos. É, os japoneses e americanos de uma forma geral, e isso começa quando? Eu tento entender e não consigo. Eles não são bons de chão. Porque olha só, você pega, todo mundo que eu falo das antigas, diz que o Hélio e o Carso adoravam chave de pé. É, o Hickson já via ele pegando chave de pé em campeonato também. O Hickson também. Então, quem é o louco que começa a falar, meu irmão? Não, não, eu vou te falar. Chave de pé é coisa suburbana. Eu me lembro, a gente aprende, por exemplo, no jiu-jitsu... Que ninguém levanta o dedo e fala fui eu, entendeu? Mas o fato é que assim, a partir de uma certa geração... Não, não, mas os torcedores é que falavam isso, entendeu? Porque geralmente os ídolos batiam ou perdiam numa chave de pé e o negro não gostava. E o genial do John Dunham foi isso, né, cara? Ele percebeu o seguinte aqui, onde é que está a falha do jiu-jitsu? Onde que está a falha que a gente pode crescer que ninguém é bom? O corpo é feito de quê? Cabeça, tronco e membros. Pô, o jiu-jitsu trabalha em quê? Exatamente, no pescoço para interromper o fluxo sanguíneo e oxigenação e nas articulações da cintura para cima mesmo. Só que aí, e a cintura para baixo? Não tem que fazer nada. Porra, joelho pega, calcanhar pega, né? E a gente trabalha o quê? Porra, cotovelo, ombro e mão de vaca. Não, escadão. Aí o John Dunham, John Dunham, ele olha isso assim e fala assim, é ali, meu. Aí ele pega e desenvolve o jiu-jitsu onde a gente resolveu dizer que era coisa do suburbano ou era coisa da luta livre. Simplesmente, aí o que aconteceu? Aí a porra do Gordon Ryan, hoje em dia, ele desenvolveu um jiu-jitsu. Obviamente a galera vai chegar, mas o jiu-jitsu do cara é baseado em quê? Porra, raspar, agida para as costas, tudo em cima o quê? De ataque de perna. Eles não vão para o peixão, eles vão para o pé. Então o cara criou, entre aspas, ele criou um caminho onde ninguém via. É verdade. Entendeu? Entendeu?